E aí seus mobile, como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como que faz a nova thumbnail do Chloe FFX, beleza? Sem ter o emote, de uma maneira muito simples, prática e fácil. Então se você gostou da ideia do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal pra me ajudar. Pra você estar fazendo essa thumbnail, você vai precisar de duas coisas. O primeiro é um print de mais ou menos onde você quer que seja thumbnail. E o segundo print vai ser você fazendo este emote, beleza? E mais alguns aplicativos aí que eu mostrei no vídeo. E rapaziada, eu queria perguntar pra vocês se o meu áudio tá bom. Então comentem aí nos comentários, beleza? E bora lá pro vídeo. Entrando aqui no Toad Retouch, que eu vou estar deixando o link de download aí na descrição. Você abre ele, clica aqui ó, em álbum, beleza? E vai estar selecionando esse print que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, beleza? Aonde você quer que seja thumbnail. Agora aqui embaixo, você clica em remoção de objetos. E vai estar aqui ó, abrindo meio que um pincel. E você vai estar passando o dedo aqui ó, em cima das opções do seu HUD. Do emote, dessa portinha que fica aqui em cima, olha. Na bolha do CR7, na habilidade do personagem. Pra tá ficando transparente e tá sumindo ó, aqui rapaziada. Porque como a gente não tem o emote, vai ficar complicado pra gente. Porque a gente vai ter que modificar muito a imagem. Então você faz isso aí ó, e agora clica em go aqui embaixo. Que como vocês podem ver, olha, vai tá sumindo rapaziada, dessa forma. Agora clica nesse símbolo de baixar aqui e coloca galeria. Entrando agora aqui no Remove BG, que você pode instalar ele pela Play Store. Você entra nele, clica aqui ó, upload imagem, galeria. Vem aqui ó, em álbum. E vai tá pegando essa foto aqui, beleza? O segundo print no caso. Ó, ele vai tá removendo o fundo aqui. Agora você clica aqui ó, em download. Ó, clica em download, abrir como galeria. Que a foto vai tá aí na sua galeria, beleza? Agora bora lá pro PSTOT. É, entrando aqui é bem simples. Você pode tá instalando ele aí pelo link da descrição, beleza? Se entrar nele, clica aqui ó, na fotinha com mais, aqui embaixo. Vem em documento em branco. E vai tá deixando a largura e altura do YouTube. Que no caso é 1920x1080. Então só muda a largura aí, deixa 1920. Agora você vem nessas duas fotinhas com mais aqui embaixo. Clica nesse maisinho aqui. Agora vem camada de foto, biblioteca de foto. E você vai vir aqui ó, pra baixo. E vai tá pegando essa imagem aqui ó, touch, retouch. Vai tá adicionando ela, beleza? E dá um ok. Agora você clica nessas duas fotinhas com mais. Vem nessas duas fotinhas. Abaixa a opacidade, deixa aqui no 53. Vem no E, transformação. Você vai tá aumentando a sua imagem, olha. E vai tá deixando de uma forma que o seu personagem não apareça, rapaziada. Mais ou menos assim ó. Se ainda ficar aparecendo, você dá um ok. Agora volta aqui no E. Clica aqui ó, no E novamente. Clica aqui em transformação. E muda novamente. Vai tá sumindo. Agora vem nessas duas fotinhas com mais. Vem aqui ó, nas duas fotinhas. E volta a opacidade pro 100%. Agora você clica no mais, camada de foto, biblioteca de foto. E você vai tá fazendo o que, rapaziada? Você vai tá pegando aquele primeiro print que eu mostrei pra vocês. No caso o segundo, perdão. Que é o do emote, rapaziada. E você dá um ok. Você vai tá adicionando aqui ó. Agora vem nessas duas fotinhas com mais. Clica nesse mais aqui, camada de foto, biblioteca de foto. E você vai tá procurando essa pasta chamada. Remove BG, rapaziada. Aqui ó. Remove BG tá aqui em cima. Clica nela. Você vai tá aqui ó. Adicionando a foto que você... Ó. Pera aí que eu peguei a foto errada. Aqui ó. Cancela. Ó. Você vai tá pegando a foto que a gente salvou lá no Remove BG. Beleza? Lembra? Da parte da galeria. Ó. Você vai tá aumentando aqui ó. O tamanho da imagem. E você vai tá fazendo o que? Você vai deixar essa camada do Remove BG. Do mesmo tamanho do seu personagem ó. Eles dois tem que ficar do mesmo tamanho. Mais ou menos dessa forma aqui, rapaziada. Agora clica nesse retângulo com lápis. Selecionar pixels. Agora vai nas duas fotinhas com mais. Vem pra camada de baixo. Retângulo com lápis. E extrair. Agora vai nas duas fotinhas com mais. Camada de cima. E oculta ela. Beleza? Dessa forma. Agora você vai tá fazendo o que? Se ficou legal. Você vem nas duas fotinhas com mais. Vem aqui pra camada de cima. Clica nas duas fotinhas. E clica na lixeira pra tá excluindo. Beleza? Agora você clica aqui no E. Transformação. Você vai tá aumentando a imagem. Olha. Aumenta a imagem. E vai tá deixando mais ou menos ela aqui no meio da imagem, rapaziada. Mais ou menos dessa forma. E você dá um ok. Agora a gente vai lá pro PixArt. E estar editando a nossa imagem. Agora você clica aqui em concluído. Salvar projeto. Agora clica nesse retângulo com uma setinha. Coloca aqui salvar na galeria. Seleciona a sua thumbnail. E clica aqui no ok. Entrando agora aqui no PixArt. É bem simples, rapaziada. Tá vendo esse maisinho aqui roxo aqui embaixo? Você vai tá clicando nele e vai tá selecionando a imagem que a gente acabou de salvar lá no PS Touch. Dessa forma. Se você quiser, ó. A gente pode tá aplicando aqui um efeito de desfoque, rapaziada. Eu vou tá colocando aqui, ó. Esse zoom facial. Que eu acho que vai ficar bem da hora aqui, ó. Se você quiser, você pode tá colocando essas configurações aqui, ó. 50... Não, perdão. 25, 50, 50, 25. Dessa forma. Agora você vem aqui, ó. Embaixo. E clica aqui. Cadê aqui, ó. Flash de luz. Tá bem aqui pro finalzinho. E você vai tá fazendo o que, rapaziada? Você vai tá selecionando algum flash de luz. Tem vários e vários aqui. Eu vou tá selecionando esse aqui, ó. Que é um pouco mais alaranjado. Que eu acho que vai combinar com o meu, ó. Você vai tá pegando aí o seu. E vai tá deixando em cima do emote. Mais ou menos dessa forma aqui, ó. Se você quiser, você pode tá aumentando, diminuindo. Ó. Mais ou menos assim. Ó. Cadê? Cadê? Ó. Vou tá aumentando. Vou tá deixando mais ou menos do tamanho daqui, ó. Da bolinha do emote. E vou tá dando um ok. Rapaziada. Eu vou tá procurando aqui, ó. Mais alguns efeitos. Que eu achei da hora. E vou tá adicionando. E eu já volto. Rapaziada. Acabei que eu só dupliquei mesmo aqui o flash de luz. Que a gente usou aqui. No caso, o laranja. Agora, rapaziada. Você clica nesse símbolo de baixar aqui em cima. Ó. E vai tá clicando aqui, ó. Em fechar. Que vai tá salvo aí na sua galeria. Bem simples. Então, rapaziada. Esse foi o resultado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem responder a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Eu vou ficar muito feliz, beleza? Porque eu tô em dúvida se eu pego o microfone novo. Ou se eu continuo com o do meu celular mesmo, beleza? Então, deixe seu like. Se inscreva no canal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.